Música Senhoras e senhores, eu quero dar nesse momento uma notícia muito importante. Vocês acabaram de comprar o terreno onde será construída a casa de Janaína. Quem acompanha essa família desde o início sabe de onde eles foram tirados. Esses foram os últimos passos que deram rumo à liberdade. Os passos que dão agora estão na terra firme. O medo se foi. Graças a Deus e graças a vocês. Música 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 Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Um dos vídeos mais esperados desde que nós nos encontramos em nosso caminho. O que foi que eu estou reclamando aqui? O que é? Posso continuar o vídeo? Posso? Obrigado. Volta, velho. Vem cá. Gente, desde que Deus colocou essa família no nosso caminho, eu acredito que houveram dois momentos muito importantes, Denilson. Foi. A saída de vocês daquele lugar e o início da realização do sonho da casa própria. Verdade. Tá bom? É, tá bom. Então, eu estou aqui, pessoal, hoje, representando todos vocês, que são as pessoas responsáveis por fazer com que tudo isso aconteça. Aqui está o documento, feito em nome de Janaína Pinto Serrão, que é o sobrenome da nossa guerreira, e estou passando aqui para as suas mãos. Tá bom? Terreno devidamente comprado, com as ajudas de vocês. E daqui a pouquinho eu quero mandar um abraço especial para todo mundo, inclusive duas pessoas que foram muito importantes nesse processo. É motivo de muita alegria estar aqui neste momento, trazendo essas informações para vocês, e dizer que daqui para frente é só alegria e neste momento inicia-se a realização. de um sonho. Denilson, inicialmente, O que é que você tem a dizer sobre essa localidade? Muito bacana, gostei, gostei muito. Muito legal. Sempre, sempre dizia, quando a gente estava lá naquela outra casinha nossa, que um dia Deus ia me tirar daquele lugar que eu tinha fé nele, que um dia a gente ia sair de lá para conseguir menos um terreno para a gente ir no enxuto, para a gente fazer menos um barraco para mim. Mas, Deus olhou para nós e a gente está conseguindo, graças a Deus, através dessas pessoas que estão ajudando a gente, que ajudou, que comprou esse terreno para a nossa família. E, eu não sei se hoje ou amanhã ou depois, eu vou realizar o meu sonho de começar a ajudar o nosso pedreiro, construir o próprio teto nosso, que era um sonho que sempre eu tenho. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. O Denilson, ele será, por vontade própria. Verdade. Desde o começo, ele falou assim, eu quero ser o ajudante do pedreiro, que daqui a pouco vocês vão conhecer quem é que vai construir essa casa aqui neste local. Pessoal, a Janaína esteve ontem no dentista e ela está um pouco, com o rosto um pouquinho inchado, com dificuldade para falar, com uma certa dor na garganta, e a gente não vai forçar muito. Mas você consegue falar três palavrinhas? Passou pela sua cabeça, alguma vez assim, de que, poxa, se não der certo, nós vamos ter que procurar um lugar para a gente? Passou. Passou pela sua cabeça assim, poxa, será que não vai dar certo? Será que não vão conseguir comprar o terreno? Como é que foi? Passou assim, que nós ia ficar de aluguel, ficar e chegar não, voltar e ficar de aluguel de novo, assim. Passou, prometeu. Passou pela sua cabeça, né? Mas aí, e agora? A coisa é tão bom que aos poucos está acontecendo, né? Graças a Deus. Mas aí, tu está 100%... Acredita 100% ou ainda tem um pouquinho de dúvida? Não acredito. Já assinou o contrato, está assinadinho, tudo documentado no nome dela, já viu até a planta que o pedreiro desenhou, vai ter um quarto especial para ela, para o marido. Galera, vão ser três quartos nessa casa. Eu tenho que agradecer, muito obrigado, do fundo do coração. Obrigado mesmo, que é um conforto melhor para os meus filhos. Primeiramente, Deus e essas pessoas aqui que estão realizando meus sonhos, sonhos do meu marido e dos meus filhos. Então, obrigada. Galera, sabe uma coisa que eu percebi, assim, quando a gente vai falar com a Janaína? Ela começa a soar frio. Ela fica... A respiração dela, acho que não dá para vocês pensar, mas é porque assim, ó... É nervoso. Mas é o nervosismo, é gente boa demais, tem gratidão no coração e a gente sabe disso. Muitas pessoas ficam pensando, ah, eu acho a Janaína tão calada, mas, gente, cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas eu sei que no coração dela tem muita gratidão por tudo. Beleza? Pessoal, por trás das câmeras, ela não é assim. Ela não é assim. Por trás das câmeras, ela conversa. Olha que liga a câmera também, ela é igual mesmo. Ela chama a gente para entrar dentro da casa, é aquela alegria, felicidade. E agora, Janaína, eu acho que vai ficar só aquele sentimento, assim, sabe, de querer que a casa saia logo, né? Porque a gente vai levar aí, eu creio que mais de um mês, é muito trabalho, mas sempre que der, a gente vai trazer vocês aqui para visitar. Lembrando, pessoal, nós não conseguimos trazer a Camila e nem o... Danilo. O Danilo ficou chorando, né? Me perdoem. Mas aí, não tem como trazer nas motos todo mundo, né? No próximo vídeo, mas no próximo vídeo, se Deus quiser, eles vão visitar aqui com toda certeza. Vou chamar uma pessoa muito importante aqui nesse projeto, a gente não pode iniciar isso sem ele. Primeiro lugar, Deus, que está abençoando todo esse trabalho, mas tem uma pessoa também que é muito humilde e merece estar aqui com a gente nesse projeto. mas eu quero mandar um abraço especial para o Roberto José de Carvalho, lá de Jatai, Goiás, e para a Vilma, que a Vilma mora fora do Brasil. Essas duas pessoas foram as primeiras pessoas que assim que a família da Janaína saiu daquele lugar, entraram em contato comigo, me ligaram para sinalizar ajuda para a compra desse terreno. Esse terreno custou 8 mil reais só para fins de esclarecimento de todos vocês. E eu quero mandar um abraço para o Roberto, para a Vilma, e dizer que vocês são muito especiais, que Deus abençoe a vida de cada um, assim como todas as pessoas que vão e que já ajudaram para esse determinado fim. Sitam-se abraçados. A vaquinha de como ajudar, as informações de como ajudar e a vaquinha estão na descrição desse vídeo. E agora, galera, vamos acelerar para a gente começar a levantar essas paredes e fazer com que essa casa tome forma. Beleza? Vale ressaltar que eu acho que 16 mil reais foram apurados na vaquinha. Depois você pode conferir aí. Tem o link na vaquinha. Tem o link, você vai conferir. E o Denilson, 16 mil reais de pessoas que gostam de vocês, que acompanham o trabalho. E esse valor está intacto, ninguém mexeu. Mas nós vamos mexer a partir da semana que vem, quando o pedero autorizar o início da obra. Tá bom? Vem cá, Nonato. Nonato, eu vou sair de cena. Nonato, vai. O que você tem a dizer para essas pessoas da escolha desse local? Eu tenho a dizer para eles que vai ser bem feito, isso aí eu garanto para eles, com todo carinho, que eu trabalho, tudo que eu faço é com amor e carinho. Eu não faço nada. Se eu amanheço indisposto, eu não vou. Porque não é bom. Então eu venho do Breu construir essa casa com amor e carinho com esse casal. Maravilha. E além de tudo, são pessoas humildes igual eu, que merecem o nosso apoio. Com toda certeza. Já como eles necessitam, está aqui o terreno, é um terreno bom, vai ser construída uma casa bem feita, com três quartos, sala, cozinha americana e um banheiro dentro. E semana que entra, se Deus permitir, já vai, nós já vamos entrar em ação. Começar a levantar. A gente tem pressa. Pressa para trabalhar e o donado tem pressa para executar. Eu gosto de fazer minhas coisas, fazer e terminar. Assim como eu fiz a do seu Batista, eu vou me deslocar de lá para cá para fazer a desse casal que eles merecem. São pessoas humildes, tem essas bênçãos aqui. Então estou aqui pronto para a gente fazer. Já fiz até o desenho dela aqui. Já está em Atlântia, né? Já está o desenho dela aqui. Três quartos, casal do menino, da menina, do casal, sala, cozinha americana, com banheiro em dentro. Para não sair para fora. Vê que está chovendo, quer ir no banheiro, vai ficar dentro da casa. Maravilha. Então, fico grato por ele ter me convidado também para nos vir fazer parte mais uma vez. E se tiver muitas e muitas, eu, da permissão de Deus, eu quero estar junto. Nós estamos juntos. Fazer a minha parte. Deus abençoe sua vida, Donato, e vale ressaltar que ele está vindo de outra cidade, vai ser mais difícil para ele. No entanto, ele abraçou esse projeto junto com a gente. Eu havia falado em um vídeo anterior, inclusive, o Denil está aqui, porque eu cheguei a comentar com a família da Janaína, que um dos terrenos que nós já havíamos encontrado, tinha asfalto. Vocês lembram disso? Se eu não me engano, esse terreno era 12 mil, não era, na faixa de 12 mil. Só que aí, galera, o Denil gostou muito dessa localidade, que é uma localidade próxima que eles já estão morando ali na casa de aluguel. E se você vira a câmera ali, porque eles viram as duas construções que tem ali, ali a gente tem menos de 350 metros, um posto de saúde, e depois do posto de saúde, uma escola onde as crianças podem, tem as séries que as crianças precisam estudar. Pronto. E bem ali, a 250 metros, já é asfalto, já é tudo tranquilo. Vale ressaltar que aqui tem iluminação pública, energia elétrica e água encanada à vontade. Então, nós optamos por essa localidade. Embora não esteja asfaltada, isso é só um detalhe. A moradia aqui é muito boa. a gente pesquisou com todos os vizinhos aí para saber e Deus vai abençoar demais. Tá bom, galera? A vaquinha está disponível aí para quem quiser ajudar e neste momento nós nos despedimos aqui. Eu quero dizer a vocês que nós estamos muito orgulhosos e felizes com tudo isso que está acontecendo. Esse terreno, ele tem as medidas de 19 por 9,5 metros de frente e ele compreende mais ou menos aqui essas extremidades que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Aqui é a divisão. O terreno começa aqui nessa localidade. Tá bom? Já solicitamos a limpeza do terreno antes de realizar esse vídeo e aqui a gente tem a outra extremidade. Então, são 9,5 por 19 de comprimento. uma área muito boa para que seja construída uma casa para uma família feliz como a família da Janaína. Orgulho, felicidade e sentimento de dever cumprido e gratidão. Tudo isso está dentro do nosso coração e eu quero agradecer a cada um de vocês. Vem aqui, Welton. Do meu lado, rapaz. O Welton fica muito nos bastidores, mas e aí? Como é que está o sentimento? É de felicidade. Sim, mas eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Mostra lá. ela está olhando aqui o terreno porque ela falou para mim agora que ela ia fazer alguma coisa aqui. O que é que você... O canteiro. O canteiro dela, ela já viu que ela já queria fazer o canteiro de cheiro verde. Um pouquinho de cheiro. E o Denilson ficou de olho ali numa planta. É, macaxeira. Macaxeira. O Denilson já quer arrancar a macaxeira para levar para casa. É, eu cheiro. Cadê, Denilson? Bora lá arrancar. Bora lá. Bora. Eu vou arrancar ela. Já está passando do ponto de cozinhar ela já. Vai lá tirando ela lá. Bora lá. Pode tirar, meu filho. Pode tirar que já está pago. Aqui tem um pezinho de caju, pessoal. Tem um pezinho de caju, pezinho de caju. Vem aqui. E eles não querem arrancar. Não querem arrancar. Tão real quanto o sorriso de nossa princesinha Letícia é a firmeza da terra. Firmeza essa onde será construída a nova casa, o novo lar. Os olhares admirados talvez dão conta de que não há mais medo algum para temerem. A estrada foi trocada. E isso nos faz acreditar que independentemente do que você esteja vivendo hoje, nada é para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. Levanta a cabeça. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de ir em busca de novas terras. O dia de cantar chegou.